Parece que foi ontem que te conheci, amor Nunca senti a tarde, carinhentantes do meu mundo Você me invita de abrir, não dá mais de atenção Você vem fechar as portas do seu coração Parece que foi ontem que te conheci, amor Nunca senti a tarde, carinhentantes do meu mundo Você vem que podia ter um pouco mais de atenção E não perdi, deixe as portas do seu coração Eu sei E acho que você não vai me merecer por mim Por fim, todo esse jogo que perdeu E eu, que te espero como um sonho Eu preciso de encontrar Quantas mãos tem vir pra te ver E eu, que te espero como um sonho Eu preciso de você E eu, que te espero como um sonho Eu preciso de encontrar Quantas mãos tem vir pra te ver Me entregar E eu, que te espero como um sonho Leント para todo mundo Levanta em você E você terá todo o mal E você terá todo o mundo 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 Vem, vem, vem De hoje Você vai